Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo galera, esse vai ser um vídeo rápido, vai ser na verdade um joguinho, como vocês sabem galera, muitos personagens do WoW, eles reapareceram em Shadowlands, alguns muito famosos e outros nada famosos e mesmo assim marcam presença aqui. A partir da ideia de um inscrito, que foi o Kadajin, que comentou no último vídeo, ele falou, Lanji, fala sobre os caras, os personagens que estão em Shadowlands, só que eu não queria trazer um vídeo simplesmente mostrando a informação para vocês, então eu bolei um jogo, que esse vídeo seja um quiz aí, que seja uma forma da gente brincar e ver se vocês ainda estão com a memória boa, se vocês reconhecem todos esses personagens. Então nesse vídeo eu vou trazer 6 personagens que são conhecidos, que foram recolocados aqui no mundo dos mortos e vou dar algumas dicas de cada um deles e vocês deixem nos comentários os que vocês souberem, os que vocês lembrarem, conforme vocês vão comentando eu vou preenchendo aí na descrição do vídeo cada um deles e não é o ponto exato do vídeo em que eles se encontram. Será que vocês adivinham todos? Bora lá! Primeiro personagem conhecido galera, que a gente vai encontrar em Shadowlands, é até meio difícil de achar esse cara aqui, ele vai estar no Raven Dredd, salões da expiação, bem nesse pontinho, aqui a gente vai ter esse cenário, e vamos entrar aqui na parte interior, você vai ver que tem um tapete, não é? Para que a gente tenha acesso a esse local, para que esse tapete abra a passagem secreta que há debaixo dele, é preciso clicar nessa vela. Eu não sei dizer para vocês se é durante uma quest mundial, se é em alguma questline de Raven Dredd, mas eu não tenho ela com o meu Demon Hunter, contudo, com o meu Demon Hunter eu passei para a Raven Dredd e isso nos permite usar um macetezinho para ir lá para baixo. Acho que é o seguinte galera, não é nada fácil, você tem que apertar o Alt e Z, não é? E tentar enxergar a parte lá de baixo, vocês estão vendo que está lá? Ó, e aí tentar utilizar de algum jeito a habilidade, ó, dos Raven Dredd para passar para baixo, eu consegui, mas eu demorei um pouquinho, viu? Aqui ó minha gente, vamos encontrar várias almas, que aparentemente estão esperando o julgamento. Olha esse local, aliás tem uma porta aqui, eu acho que ela abre. Ok, tem várias almas, nada demais, mas nesse ponto aqui, numa espécie de prisão, essas almas galera, elas estariam esperando o julgamento aqui em Raven Dredd, viu? E nesse ponto aqui, nós vamos encontrar ele, e está aqui o nosso primeiro personagem conhecido de Duol, não é? Que está em Shadowlands, quem é esse cara aí? Quem adivinha? Quem sabe a história desse cara aí? Tem ligação com a tribo Amani, só vou dar essa dica, um personagem icônico galera, muito da hora encontrar ele aqui, tá? O nome está como Alma Colérica, não é? E diz assim, veio aqui Sigabar, elfo, foi a tua laia que roubou as terras do meu povo, depois roubaram meu olho e minha vida. Todo mundo só quer tirar da gente, mas nós nunca vamos nos render, nós nunca esquecemos, qualquer dia desses, são vocês que vão perder tudo. Quem conhece esse personagem, sabe aí do ódio que ele tem pelos elfos, não é? E todos os acontecimentos que levaram ele a perder o olho dele. E aí, quem adivinha? Quem sabe quem é esse cara aí? Deixe aí nos comentários. Tá aí galera, o primeiro cara que a gente encontra aqui em Shadowlands, é um cara bem conhecido, esperando o seu julgamento, você vê. Faz sentido ele ter vindo pro Raven Dredd. Se você quiser ter feito isso, né, usar esse macete e quiser sair daqui, é só clicar aqui, ó, que você vai cavar pra fora e aparecer logo em cima aqui, né? Bem próximo do local, um pouco abaixo. Enfim, vamos pro próximo. Esse próximo personagem, minha gente, não é tão conhecido assim, mas desde que lançou a expansão, os jogadores encontraram já ele de cara aqui no Bastião. E diferente de alguns outros, o nome dele tá aqui como nome original. Faz sentido ele ter vindo, não é, pros Quirianos. Esse personagem que tá aqui é o nosso Taurin. Ele apareceu bastante no Legion. É um guerreiro aí. Vocês sabem me dizer que é esse cara aí. Sabiam que ele tá aqui em Shadowlands? Já haviam encontrado ele? Lembram quem é ele? Eu não vou nem mostrar no mapa, não vou nem passar o nome em cima. Não vou tirar o Alt Z pra não mostrar o nome dele. Tá aí o cara, rapaz, ó. Tá até olhando pra mim, tá só me encarando, ó. Alguém aí lembra? Se lembrar, minha gente, deixa nos comentários. E deixa nos comentários aí se você sabe alguma coisa da história dele. Vai ser interessante se você compartilhar isso com todo mundo. Confesso, galera, que esse próximo personagem eu não botei muita fé que fosse ele. Até porque, né, pela aparência dele, que é esse corpo em Maldraxos, tá? Eu tô aqui na Casa dos Constructos em Maldraxos. E aqui a gente encontra o corpo de um personagem bem famoso no game, galera. Bem épico. Ele é um cozinheiro. Vou dar algumas dicas. Ele é um cozinheiro. Ele era um cozinheiro, pelo visto. Ele é um chefe de uma masmorra muito clássica do game. Muito divertida. E a princípio, eu vou dizer pra vocês, até lembra. Ninguém entendeu muito bem por que ele veio parar em Maldraxos. Mas o que realmente provou que é ele, é que se eu passar o mouse em cima, aparece, galera, realmente o nome dele. Então, uma coisa curiosa, né, que seja esse personagem aqui. E por que logo ele em Maldraxos, né, ele teve uma segunda morte, pelo que parece. E aí, vocês sabem dizer quem é esse cara? Para vocês terem ideia, porque pela aparência, minha gente, fica bem complicado, tá? Ele tá bem diferente do que ele era na vida, né, lá em Azeroth. Mas e aí, vocês conseguem descobrir quem era esse cara? Essa próxima personagem, galera, eu quero ver se alguém vai descobrir quem é. É, só se você jogou na Aliança, você vai saber quem é essa personagem aqui. Ela apareceu em Ardena, não é, na expansão. Muita gente lembrou quem era. E eu fico imaginando que, com certeza, foram as pessoas que já jogam WoW há muitos anos, né, desde o início. E que jogam desde o início na Aliança. Por que você tá falando isso, Lange? Porque é o seguinte, né, essa personagem aqui, eu não vou passar o mouse por cima pra não mostrar o nome. Ela é uma personagem que ela fez parte, galera, de uma quest, só pra quem é da Aliança, tá? Uma quest lá na costa partida. Uma quest muito antiga do game. A quest se chamava Amor Eterno. Onde esta personagem, né, se despedia do seu amor em Azeroth. Ela já não estava mais viva. Mas ela, né, nessa quest ela vai abandonando o mundo, não é, dos vivos. Que, pelo que a gente percebeu, foi pra vir pra esse lado aqui. E aqui ela se encontra nesta forma em Ardena. Olha que legal, galera. Uma personagem que não é conhecida, tá? Ela fez parte de um momento aí do WoW. E ela tá aqui, não é? Isso que eu acho fantástico na Blizzard, que eles puxam, às vezes, uns personagens assim. E trazem de novo pro contexto. E aí? Será que alguém aí da Aliança sabe quem é essa pessoa aqui? Vocês lembram dela? Ela era uma elfa, tá, galera? Fica aí mais uma dica pra vocês. Vamos ver se alguém adivinha? Esse próximo personagem, galera, aí já é o nível muito easy. Ela é muito conhecida. Ele apareceu aqui em Maldraxxus. É um cara que ele era, assim, da Aliança. Se eu não me engano, ele foi o primeiro cara a segurar a crematória, não é? A utilizar a crematória. Acho que ele era o dono original dela. Inclusive, a gente tem uma versão aqui meio esquisita da crematória, não é? Bem bonita, aliás. E ele se encontra hoje, não é? No Shadowlands, na casa de Maldraxxus. Não adianta eu dar muito mais dicas, porque esse cara aqui provavelmente é um dos mais fáceis e todos vocês devem conhecer. Essa personagem, sim, é bem difícil, viu? Eu lembro dela, porque ela é uma personagem que, diferente dos outros, ela apareceu bastante no game. Ela se encontra aqui em Maldraxxus, ó, nessa forma aí, meio aracnídea. Mas as dicas, galera, que eu tenho pra dar é o seguinte. Ela é uma personagem que apareceu em, literalmente, acho que todas as expansões do WoW. Eu acho que foi no Legion que ela veio a falecer. Ela é uma agente... Ela foi uma agente da Vim. Ela era uma humana, né? Uma mulher humana. Se eu não me engano, ela tinha um tapa-olho, tá? Ela tinha um tapa-olho, se eu não me engano. E aí, vocês têm alguma ideia, mais ou menos, de quem possa ser? Teve muitas quests com ela. Quem fez bastante lore, quem fez bastante quest, com toda certeza, já deve... E tem uma memória boa, né? Já deve estar tendo uma ideia de quem é essa personagem aqui. E eu achei bem interessante ela ter vindo, não é? Pra Maldraxxus e ainda continuar a ser meio que uma espiã, não é? Bem legal, bem interessante. Então era isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Um vídeo mais interativo aí pra vocês. Tem outros personagens, é claro, que eu não coloquei no vídeo, que são bem óbvios, tipo o Uther, não é? Que a gente encontra ele aqui nas quests do Bastião e que o pessoal já tá odiando o Uther. Enfim, agradeço a presença de vocês. Não esqueça de deixar seu comentário. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho